A alta do rio Tietê alagou muitas cidades do interior. A enxurrada destruiu pontes e deixou muito lixo espalhado. Subiu para sete números de mortos por causa da chuva no estado. A queda desta ponte deixou ilhados alguns moradores da zona rural de Laranjal Paulista, no interior de São Paulo. Em 24 horas, choveu 50% a mais do que o esperado para todo mês de fevereiro. Teve gente que recorreu a um barco para passar para o outro lado. Já o José tem que ser arriscado para ir ao trabalho a pé, em meio ao matagal. 40 minutos para poder pegar a estrada para subir para o Suíço. Só dá para nós irmos grandes porque nós se defendemos, né? Mas as crianças não tem como. A Graziella nem tem levado a filha de 5 anos para a escola. Desde segunda-feira ela não está indo para a escola. Eu já avisei que não daria, expliquei a situação que a gente está passando aqui. Em várias cidades do interior paulista não chovia assim há muito tempo. Muitas famílias estão desabrigadas. Vera Lúcia teve que sair correndo de casa. Ela mora em Jaú, com a filha, que tem paralisia infantil. Aí começou a subir a água de uma vez, aí nós tivemos que sair da casa. Porque senão nós íamos morrer afogados, né? O rio Jaú que corta a cidade subiu 3 metros. Essas imagens mostram o momento em que a água tomou conta da rua. O nível do rio Tietê também subiu. As comportas das barragens de Barra Bonita, Bariri e Ibitinga foram abertas para aumentar a vazão. A gente fica meio assabiado, né rapaz? Porque é uma coisa assim, é muito chuva, né? Você vê que nem a barragem lá. A barragem está lotada. Estão soltando a água aí. Olha como está. Em Igarassu do Tietê, o que parece um braço do rio é, na verdade, um estacionamento tomado pela água da chuva. A cidade de Cabreúva confirmou uma morte. Um homem de 70 anos. O corpo dele foi encontrado em uma chácara. Dá até dor no coração a gente passando na estrada a ver quanto que é lixo, o que destruiu a chuva aí. Além de contar os prejuízos, a população do interior está preocupada. Apesar do sol nos próximos dias, a previsão é de chuva no fim de semana. Uma área de nebulosidade no sudeste brasileiro pode trazer pancadas de chuva e queda nas temperaturas. A Arassariguama também confirmou uma morte. A cidade foi tomada pela lama e agora precisa de doações, principalmente de água potável. A repórter Clays LaGarcia conversou com alguns moradores. Por que a senhora tanto chora, Dona Mário? Como é que eu não choro, meu filho? Vendo vocês perdendo tudo dentro de casa aí. Em Pirapora do Bom Jesus, a água cedeu. E as famílias puderam voltar para casa. E as famílias puderam voltar para casa.